TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, terça-feira, dia 30 de maio, está no ar o Jornal TV Repórter. Esses são os nossos destaques de hoje. Acidente entre carro e caminhonete deixa dois feridos na BR-146. Locutor que estava desaparecido após esfaquear ex-esposa e filho é encontrado morto em Matagal. Secretaria de Estado de Educação visita a obra da escola Maria Goulart em Quermo. No quadro Memórias TV Onda Sul, terceira idade realiza almoço de confraternização na SOC. Tudo isso agora comigo, Paulo Otávio, para o Jornal TV Repórter. E a vereadora Najara Ávila fez um pedido ao Executivo para a construção do PEC Ecológico no bairro Nossa Senhora do Quermo. Veja a matéria gravada com Vanessa Martins. Najara hoje é uma reunião muito produtiva, com muitas indicações, muitos projetos e muitas discussões. Eu acho que a reunião, quanto tem esses debates, esses embates, discussão, é importante. Para que a gente possa votar projetos com mais consciência, uma vez que reflete diretamente na vida dos carmelitanos. E na reunião de hoje, eu fiz algumas indicações. Uma delas foi pedindo para que no bairro Nossa Senhora Aparecida, é no final ali, no final também da Estrada Boiadeira, onde é um campo onde fica muitos cavalos. Os moradores têm pedido bastante para que o prefeito possa olhar e fazer um parque ecológico semelhante ao que tem ali no Honduras. Então, eu espero que seja atendida. E também fiz indicação em relação à limpeza do bairro do Planalto 2, que até o morador até colocou nas redes sociais. A situação realmente é muito, está muito precária, muito difícil. E eu acabei estendendo essa indicação para toda a cidade, que a gente vê que tem vários terrenos da prefeitura que está muito sujo. E também a gente vê alguns terrenos particulares. Então, pedir para a prefeitura notificar, porque hoje nós temos uma lei que a prefeitura pode fazer limpeza e cobrar no IPTU. Então, assim, ou notificar o proprietário do terreno, para que a gente, ainda mais nesse período aí que nós estamos vivendo, saindo já da dengue. Então, quanto mais atenção em relação a isso, mais a gente vai trazer mais segurança para o nosso município. Convidar o pessoal de casa para estar participando das reuniões todas as segundas-feiras aqui no plenário da Câmara. Também pode estar acompanhando aí pelas redes sociais. E é importante que eles participem. Sim, um carmelitano que ele venha aqui na Câmara ou participa também online pelas nossas redes sociais, é muito importante. Tanto para saber o que está sendo votado, o que está sendo discutido, evitar ser enganado, porque muitas vezes tem algumas, divulga algumas coisas, que acaba sendo distorcida. Nós aqui, pelo menos eu, sempre tive muito cuidado. Não gosto de votar uma coisa sem estar observando, sem estar discutindo, analisando. Porque, igual falei no começo aqui da matéria, tudo o que nós votamos aqui afeta positivo ou negativamente, diretamente aos carmelitanos. Os vereadores de Quermo do Rio Claro, sempre atentos a demandas populares, continuam realizando, então, pedidos à administração, também, consequentemente, ao executivo de Quermo do Rio Claro, para obras e afins em Quermo do Rio Claro. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e, na sequência, tem quadro Memórias TV Onda Sul. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produto de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Já estamos de volta. Uma boa noite para todos vocês que nos acompanham, seja através das redes sociais, YouTube, Facebook, pessoal do Portal Onda Sul ou então no Canal 9 do TV Onda Sul. E no quadro de hoje do Memórias TV Onda Sul, Terceira Idade realiza almoço de confraternização na SOC. Veja a reportagem na sequência feita por Rodrigo Ferreira. Há algumas semanas atrás, nossa equipe esteve na SOC de Carmo do Rio Claro. O motivo foi ver os trabalhos da Terceira Idade Carmelitana que havia se tornado instituição de utilidade pública. As meninas realmente satisfeitas de participarem da vida social da cidade, pois como instituição estão a serviço da comunidade. Já começando com o pé direito a esta nova fase, no último domingo realizaram uma tarde de confraternização na sua sede. E para enganecer ainda mais esta tarde, contou com a participação de grupos da Terceira Idade das cidades de Nupuranga e Franca. E ainda mais com a presença da sociedade. A SOC ficou lotada. Primeiro, o almoço, com feijoada, macarrão, frango, enfim, todos satisfeitos com aquela deliciosa comida. Durante o almoço, A dupla Carmelitana, Edna e Henrique deram um requinte a mais, com músicas que agradaram a todos. E quem não gosta de uma boa refeição, acompanhada de uma boa canção. Mas ali a tarde estava apenas começando. As pessoas estavam bem animadas, pois depois de um tempo, a coordenadora da Terceira Idade Carmelitana prometeu um bom forró para animar a todos. Ângela, que faz este belo trabalho, comenta sobre o evento e salienta da importância da troca de sabedoria entre as pessoas. É a primeira vez que nós estamos recebendo a Terceira Idade de fora, né? Então, nós estamos recebendo o pessoal de Inuporanga e Franca. Então, para nós é uma alegria muito grande poder fazer esse intercâmbio, né? De pessoas da mesma idade, trocar ideias, eles chegam com seus representantes. Então, isso para mim é uma alegria muito grande poder fazer esse evento, né? Que eu acho que é um evento muito importante, tanto para a Terceira Idade daqui, como o pessoal de fora que estão aqui, pela união, pelo conhecimento, pelas trocas de sabedoria, de conhecimento. Então, isso para mim é muito gratificante. Fim do almoço e começaram as apresentações. Primeiro, o coral das meninas de Carmo do Rio Claro, que arrancaram muitos aplausos dos presentes, com músicas antigas e que nunca são esquecidas. Até desfile de Miss Terceira Idade aconteceu. Representantes de Carmo do Rio Claro, Nuporanga e Franca fizeram um grande sucesso na pista. Os representantes da cidade de Nuporanga e Franca estavam muito satisfeitos por estar em Carmo. O senhor Antônio, feliz e já esperando a visita de Carmo do Rio Claro em Nuporanga. O senhor João, triste pela falta de apoio em sua cidade, mas ambos com muita gratificação pelo dia que passaram. Eu fiquei muito satisfeito, meu grupo ficou muito satisfeito ainda de ter tido. E o evento foi maravilhoso, nós ter chegado aqui à recepção do povo de Rio Claro, foi um prazer, porque é um povo que foi muito bem recebido e calorosamente nos agradou o máximo possível, né? Nosso prefeito não olha da terceira idade, nosso prefeito não olha de fazer uma sede social, e os prefeitos da cidade franca, eles não fazem parte da cidadania, eles não ajudam os aposentados, foi aqueles que ajudaram a construir o Brasil, precisariam de ser mais humanos. Como não podia faltar, tanto homem quanto mulheres da boa idade mostraram o que sabem fazer e bem, que é arrastar o pé, o forró, dois pra lá, dois pra cá e a pista lotada. O domingo foi bastante agradável, a satisfação das pessoas era visível, um grande evento que marcou o início da Instituição Camelitana da Terceira Idade, instituição que com certeza começou com o pé direito. A integração foi o que podemos conferir nessa tarde de domingo aqui em Carmo do Rio Claro. A terceira idade não apenas de nossa cidade, mas de Franca e Nupuranga estão de parabéns pelo seu belíssimo trabalho, dando valor na boa idade. Rodrigo Ferreira para o Jornal TV Repórter. E essa reportagem passou aqui na TV Onda Sul no dia 28 de maio do ano de 2001. Nós vamos para mais um bloco comercial e na sequência temos mais notícias, a primeira delas sobre um acidente de carro. Não saia daí! Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Academia Personal Training cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado Feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. E dois homens de aproximadamente 50 anos ficaram feridos após dois veículos baterem de frente no domingo na BR-146 entre Juruaia e Muzambinho. Um deles foi socorrido em estado grave para o pronto-socorro de Guaxupé. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi durante a tarde por volta das 17 horas. O acidente envolveu uma EcoSport com placas de Muzambinho e uma picape de Nova Resende. Dois homens que estavam na EcoSport ficaram presos às ferragens e precisaram ser desencarcerados. Os outros dois, eles, foram conduzidos em estado grave para o pronto-socorro em Guaxupé. E agora uma notícia sobre saúde e essa atende e acende mais um alerta novamente para a nossa região do sul de Minas. Mais dois óbitos por dengue foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, sobe para 26 os óbitos acusados pela doença no sul de Minas somente em 2023. Os novos óbitos registrados foram em Opinópolis, sendo a primeira confirmação, e São Sebastião do Paraíso, que chega à quinta morte confirmada da doença. Passos ainda lidera a nossa região com sete casos. Em seguida, Itaú de Minas também com cinco óbitos. Já de acordo com o painel de monitoramento de herboviroses da SES, que foi divulgado recentemente, aponta um aumento de 1.149 casos confirmados de dengue nos últimos cinco dias. Ou seja, a projeção continua aumentando consideravelmente e vai aí também contra o que a gente tem passado aqui durante esses dias por causa do clima. A região do sul de Minas tem registrado alguns índices mais baixos, até então sem muita chuva para a nossa região, porém, já está mais frio. E nesse período era esperado que a dengue cessasse, desse uma pausa. O que acontece é que isso ainda não foi visível, pelo menos nos números. O Portal Onda Sul entrou em contato, inclusive, na manhã desta terça-feira com o setor de epidemiologia da cidade de Opinópolis, que até o fechamento da matéria e da reportagem não enviou para nós os dados desse óbito que foi confirmado para saber se a vítima tinha certa comorbidade, quantos dias estava fazendo tratamento para dengue e afins. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na sequência o último bloco de hoje do Jornal TV Repórter. Academia Personal Training Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training o diferencial em academia Fua Monsenhor 11 Cascalho Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira Na hora de fazer a sua compra do dia da semana ou do mês prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia bebidas açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Boa noite. O locutor de rádio Sauro Jeremias Madeira Dias de 53 anos que estava sendo procurado pela polícia por ser suspeito de esfaquear a ex-esposa de 50 anos e o filho de 18 no dia 11 de maio em Guaxupé foi encontrado morto em Aguaí município de São Paulo. A Guarda Civil Municipal informou que o cadáver em avançado estado de decomposição estava em Matagal próximo à rodovia deputado Ciro Albuquerque. O corpo foi identificado por meio dos documentos que estavam no bolso da calça do cadáver. A Polícia Militar e a Civil estiveram no local e as causas da morte estão sendo apuradas, mas a suspeita é que seja suicídio. E representantes da Secretaria de Estado de Educação estiveram em Carmo do Rio Claro para visitar e conhecer as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Guler. Com investimentos de quase 2 milhões, a obra tem recursos provenientes do Estado através da municipalização da Escola Santo Antônio e também em contrapartida financeira do município. O prazo para a obra é de 12 meses, um ano, e após concluída, a Escola Maria Guler terá um aumento expressivo nas vagas ofertadas para o ensino integral infantil. Esse é um pedido inclusive antigo já de pais, também de professores, de que a escola passasse por uma certa reforma, principalmente por questões de seguranças. Tinha aquela questão do muro estar um pouco defasado, a pintura também um pouco gasta, então os pais, vereadores também, já haviam feito esse pedido antes. E essa questão da segurança se fez mais urgente e necessária ainda em 2023, depois daquele ataque das escolas que estavam acontecendo em algumas regiões do país. O Jornal TV Repórter de hoje fica por aqui. Amanhã, dia 31, é hora de despedir do mês de maio e a gente estará aqui para mais um programa especial, para mais uma edição especial do Jornal TV Repórter. Para quem acompanha a gente pelas redes sociais, compartilhe nossas lives, comenta também bastante, pode curtir. E no YouTube também, não deixe de inscrever no canal do Portal Onda Sul. Uma boa noite para vocês e até amanhã, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Jornal TV Repórter de hoje Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim, é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui. TIAGO ANDERSON Obrigado.